Olá a todos, a Comissão de Trabalho da Bronquetas Dias gostaria de convidar-vos a participarem naquela que será a nossa primeira reunião da atual comissão, inserida no Fórum da Primavera da SPP. Teremos a oportunidade de nos reunir presencialmente na Sala 3, pelas 12 horas do dia 22 de maio, no Hotel Crown Plaza, na cidade do Porto. Este ano a reunião terá como foco o overlap das bronquiectasias com diversas patologias obstrutivas. A primeira palestra será sobre o overlap entre bronquiectasias e DPLC, a cargo da doutora Cristina Costa. A segunda palestra será entre o overlap entre bronquiectasias e asma, que será proferida pelo doutor Carlos Lopes. Teremos também uma palestra sobre o overlap de bronquiectasias e a esfergiloso broncopulinar alérgica pelo doutor Munochina, e um caso novo, que é o overlap entre bronquiectasias e síndrome da apnea ressortiva do sono, algo que ainda tem pouca evidência, mas um tema bastante interessante por desvendar. Desta forma, contamos que estejam todos presentes e que este programa seja de vós sagrado e que possam vir com novas ideias e novos projetos para que possamos desenvolver nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto